Sem você, sem você Cada minuto há muito tempo Sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem bola pra cadeira Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Eu não vou A Isabela maravilhosa aniversariante Sem teu olhar pra mim Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da sua visão Fazer feliz teu coração Já não importa Que errou O que passou, passou Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra mim Agora você me calma Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz teu coração Já não importa Já não importa Aquele erro O que passou, passou Já que tombeirão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Com uma só alegria Metendo os orgulhos lá Oh, na vida certe Da paz do seu cliente Navarro, farol, alheia Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Eu vou A prazer é lébrico Dançar o tom de toque Toma a boa O sino da minha maldade De amor Eu não queria Eu queria Que as a mulher Se a mulher Se a mulher Se a mulher Para a intenção E essa é a Só desejar Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Peu, peu, chegue o proverão, carregou o coração, a festa vai começar, salvador te agita, como a sua alegria, eterno doido e o ar. Um, um, a mil, a sete, tá mais o soltente, pra parar o farol a negar, pra morar na glória, muita maravilha, eu nunca achei, nem me deixou, meu amor. Eu vou A casa que é esse Não saio, não tome, não tome Eu queria E essa fantasia você tem Quem sabe o dia faz E se aqueira E viver essa E se aqueira E o, e o Lá, e a E o, e o Lá, e a E o, e o Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E por essas loucuras Nesse nosso amor Você e eu também Porque eu posso partir na minha vida Se ficar tão difícil de... Você e eu também E todo o nosso carinho me abraça Aí eu vivo de graça E chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o teu amor Então volta E você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o teu amor Se ficar tão volta Terminou com o teu sorriso E você não posso ser feliz O que é verdade eu só senti E você não posso assistir Bom comentário De tudo que é verdade eu só senti Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor E você não tem E toda a dor E você não tem Com o teu amor Com o teu amor Você me deu Me abraça, aí eu quero que me abraça, e já vou nunca me amar.